Nós temos um conhecimento de que, para que a gente aprenda inglês, a gente precisa aprender basicamente em duas variedades, a língua inglesa britânica e a língua inglesa americana, na perspectiva americana. Entretanto, já há algum tempo, já essa hegemonia já vem sendo quebrada, porque hoje a gente entende que a língua inglesa tem um caráter internacional. Então, isso faz com que a gente não precise mais aprender ou que não seja bom aprender a vertente britânica ou americana, até porque é uma língua que é falada em mais de 50 países. E a perspectiva de língua internacional significa dizer que ela é falada por mais falantes não nativos do que falantes nativos. Então, também conhecido como língua franca ou língua mundial. Então, hoje, quando a gente tem duas pessoas de países e culturas distintas, um francês, por exemplo, e um árabe, se eles precisam conversar, eles vão conversar em inglês. Então, isso é uma das características de uma língua franca. E a língua inglesa, devido a toda a sua perspectiva histórica, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, adquiriu esse status. Então, dentro da sala de aula hoje, o que nós advogamos é que nós precisamos não defender mais essa bipolaridade de vertente britânica ou americana, pelo contrário. A gente tem que ter um ensino que seja multicultural e, principalmente, intercultural, para que os nossos alunos e toda a comunidade conheçam essas outras perspectivas, essas outras vertentes da língua inglesa. Então, eu trabalho mais especificamente em relação ao livro didático, ao material didático. As pesquisas que eu já desenvolvi foi essa perspectiva da língua inglesa como língua internacional. dentro do livro didático da escola pública e, atualmente, que a gente tem pesquisado sobre o Inglês Sem Fronteiras.